Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Alexis Coelho, você está no canal 3 Malucos e 1 Controle e eu vou falar agora junto com a senhorita Laura sobre um assunto um tanto quanto sério, Laura? Então gente, quem acompanhou no Twitter viu que eu tive uma crise epilética ontem, fui parar no hospital e a coisa foi bem séria e eu nunca achei que esse tema fosse ser tão relevante para o mundo dos games quanto ele é porque a gente vê às vezes muito jogo com alerta na primeira tela de fotossensitividade e a gente acha que não, que é besteira e tal, não sei o que, é aquela coisa toda todo mundo sabe que videogame causa isso, quando na verdade não são todos os jogos esses que têm o aviso são os que têm mais chances de dar problema e a pessoa entrar em crise para quem não sabe o que é um epilético ou uma pessoa fotossensível é uma pessoa que quando exposta a determinados padrões de luz e cor, às vezes ela convulsiona, ela pode entrar em convulsão, mas antes da convulsão vem alguns estágios que são tontura, enjoo, dor de cabeça, irritação, cansaço, o que mais amor? Apagões Apagões Então esses são os sintomas de que às vezes você vai jogar um jogo, especialmente em primeira pessoa e aquele jogo não é próprio para uma pessoa fotossensitiva e eu vou ter que começar a me preocupar com isso agora, porque eu de FPS não jogo praticamente nada mas de FPS, se você tiver uma queda no frame rate, já dá alerta de fotossensitividade, a pessoa já pode correr o risco de passar mal tem muitos jogos aí voltados para o público infantil que não tem esse aviso por exemplo, jogos também de franquias grandes, que até onde eu me lembro não tem esse aviso por exemplo, Final Fantasy, franquia Final Fantasy no geral tem muita cor e muita luz e eu sempre fiquei, caramba, eu gosto tanto da franquia Final Fantasy, mas por que eu nunca mais joguei? sabe? e aí eu lembrei, ah tá, quando os jogos entraram no game pass, eu lembrei, me dá dor de cabeça só que eu não sabia que essa dor de cabeça, até ontem, podia causar uma convulsão, me fazer parar no hospital e só para constar, a crise da Laura não foi jogando, por incrível que pareça não foi enquanto ela estava usando o videogame nem nada foi depois de a gente ter assistido um filme da Netflix, como ela mesma explicou que é um filme recém lançado com efeitos consideravelmente coloridos e tal a gente não vai nem entrar nos detalhes do filme aqui, enfim, agora mas que ela já estava reclamando de enxaqueca, deu uma piorada depois da gente assistir o filme e logo depois ela teve a convulsão a gente foi parar no hospital, ela está aqui toda trincada ainda com ombro dolorido sem conseguir mexer os braços direito, está com o bracinho de T-Rex sem conseguir levantar a mão direito e tal pós-convulsão mas é um fato comum que nos jogos a chance de isso acontecer principalmente agora com o advento do VR o pessoal fica numa exposição muito maior os de VR, pelo menos a maioria, vem o alerta não, não estou nem questionando em relação a não ter o alerta estou falando até pelo fato de ter o alerta mas pelo fato da pessoa não ter noção que pode ocorrer com ela como foi o seu caso com o filme de não imaginar o que vai acontecer a pessoa acabar bugando enquanto está jogando e isso é o que a gente teoriza porque eu tenho 29 anos não tenho histórico anterior de convulsão e foi logo depois de assistir o filme depois de uma crise de enxaqueca que eu tive eu tive crise de enxaqueca esses dias tanto que eu nem joguei Fortnite, que eu costumo jogar tá aí, outro exemplo de jogo que devia ter aviso e não tem tudo bem que eles tentam dar o jeito deles para as crianças não jogarem tanto tempo, né mas mesmo assim devia ter a gente não jogou esses dias por conta disso com o nosso amigo Marco até e é muito complicado porque Fortnite, por exemplo, não tem aviso Final Fantasy, por exemplo, não tem aviso jogo de corrida, no geral, simulador simulador na maioria das vezes não tem na maioria das vezes não tem aviso então jogo de terror dificilmente tem eu acho que o único que eu conheço que tem é o Evil Item isso por padrão Bethesda que já é normal é de de tela normal de carregamento eu vou falar nisso eu vou falar em relação a Bethesda tem a questão do do Bioshock 3 do Bioshock Infinite que a gente não conseguiu jogar nem eu nem a Laura a gente não conseguiu jogar porque mesmo reduzindo a luminosidade da tela e mesmo tentando alterar a luminosidade no jogo era inviável da gente jogar porque a gente ficava morrendo de dor de cabeça com 2, 3 minutos de jogo tanto eu como ela porque os dois tem problema de enxaqueca então tipo é complicado para uma pessoa que automaticamente a gente tem um diagnóstico de ter enxaqueca já desde da infância imaginar que isso possa pular e virar uma uma crise epilética do nada a gente vai entender que o excesso de luminosidade é a fotossensibilidade e a enxaqueca que incomoda assim que eu cheguei no hospital eu tive a crise ontem por volta de 5 e meia 6 horas da tarde não me recordo ao certo a hora sei que a gente chegou no hospital muito rápido e o soro o remédio demorou um pouco a chegar porque estava na troca de plantão então eu tive todo esse tempo para ficar pensando caramba olha só a bosta que vai ser agora se eu gamer barra nerd né passar mal por causa de ter convulsão séria por causa de filme na Netflix ou por causa de jogo sabe imagina como vai ser isso como vai ser minha vida dá pra ser um nerd geek gamer epilético ou fotossensível fotossensível a gente sabe que dá mas epilético dá e é isso que a gente vai aprovar agora no quadro a gente vai fazer um novo quadro chamado gamer epilético review tá que é contando das experiências com cada jogo que a gente fizer dos jogos que são que deram reação na gente quais reações deram e quais não deram tá então a gente vai fazer esse quadro agora quais deram dor de cabeça quais deram enjoo tontura qual chegou efetivamente a dar alguma crise epilética em mim agora que sou potencialmente uma paciente epilética ainda tem que fazer exame pra descobrir mas já estamos tratando como se fosse assim um adendo aqui a gente não tá fazendo isso pra oh meu Deus vamos tentar capitalizar em cima da situação até porque a gente nem é monetizado mas é uma questão de realmente repassar pra quem talvez já tenha tido uma experiência parecida ou tenha tido mal estar durante um jogo não sei o que nem esteja imaginando que corra esse risco que foi um susto pra gente foi um susto pra Laura pra mim que tava com ela aqui tá sendo um susto pros meus braços tá sendo um susto pros braços dela que ela não tá conseguindo levantar os braços direitos ainda com dor tá bem confuso o tipo a recuperação tá bem lenta então foi um baque considerável então a gente tá querendo só dar uma ideia alertar algumas pessoas que possam ter o risco de ter isso especialmente se você tem filho criança é muito mais suscetível a ter episódios de epilepsia então preste atenção no que seu filho está vendo ou jogando lembrem-se do episódio clássico do Pokémon que causou ataque epilégico em várias crianças no Japão pois é o filme da Netflix cara se tiver mais alguém que der que der RT eu vou subir uma tag Netflix Netflix epilégico epilégicofóbica coloca um alerta epilégicos nos seus filmes mega coloridos ou cheios de luzes e efeitos estroboscópicos o filme que a gente está falando é o tal do Power tá a gente vai falar dele no próximo capítulo e é isso gente por horas que a gente vai encerrar por aqui até porque a Laura está com os braços não muito legais ela precisa descansar para se recuperar a gente deve fazer outros podcasts falando sobre os jogos que a gente testou e tudo mais que a gente vai ficar mais atento a esse tipo de coisa aqui para frente e vamos dar um parecer mais ou menos se o jogo tinha alerta se não tinha e tal e como funciona e qual como tanto ela reagiu como eu também em relação a luminosidade e essas coisas todas se tem a opção de alterar isso para tornar mais confortável para a visão fazer um review completo fazer um review do jogo como a gente já faz só que acrescentando esses detalhes podem ajudar quem tem esse tipo de problema ou que corra o risco de ter ok valeu pessoal até a próxima estou me recuperando com o bracinho de T-Rex um beijo e tchau 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 tchau